A avó estrupa e engravida neta de 10 anos em Minas Gerais. Mas antes de ver esse ato aterrorizante, pessoal, se inscreva no canal Fogo na TV e deixe aquele super like. E bora pra mais um giro de notícias! Pois é, pessoal, esse crime aconteceu na cidade de Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. De acordo com a polícia, uma menina de 10 anos ficou grávida, após ser vítima de abuso pelo avô. Ele foi preso pela polícia civil, na última sexta-feira. Então, pessoal, por conta das mudanças que começaram a acontecer no corpo da criança, por causa da gravidez, a família descobriu o crime, que era cometido pelo avô materno da menina. De acordo com as investigações, os atos de estrupo aconteciam há vários meses e eram frequentes. Então, pessoal, o que vocês acharam desse ato criminoso? Deixe sua opinião aí nos comentários. E até a próxima notícia. Fui!